Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Topsunds. Hoje trago as informações do novo Honda WR-V 2018 e seus principais detalhes. O novo Honda WR-V 2018 pode seguir os mesmos traços do último modelo, mas com algumas novidades tecnológicas na versão mais completa. Conheça um pouco mais sobre o novo Honda WR-V 2018 e saiba quais são as novidades e previsões para esse veículo. Entenda como ele pode surpreender ainda mais o mercado brasileiro. Para quem está atrás de um modelo com mais tecnologia, espaço interno e um design bem moderno, esse lançamento atende a todas essas características. Motor 1.5 flex de 116 cv e 15,6 de torque. Transmissão automática do tipo CVT, bancos de ouro. Ar-condicionado digital. Faróis de anebrina, vidros e pravas elétricas. Volante multifuncional. Kit multimídia com GPS. As versões do Honda WR-V 2018 disponibilizadas abaixo foram baseadas no último lançamento, disponível no mercado nacional. Versão WR-V iX. A partir de R$ 71 mil. Versão WR-V iXLA. A partir de R$ 80.890. O consumo Honda WR-V 2018 é uma informação de interesse de grande parte dos clientes, principalmente daqueles que têm interesse em adquirir o veículo. Mas, precisam saber se hélio está mais econômico que os seus concorrentes. Consumo referentes à versão de entrada do veículo. Consumo na cidade. Média de 11 km litro com gasolina e média de 8 km litro com etanol. Consumo na estrada. Média de 13 km litro com gasolina e média de 10,5 km litro com etanol. E aí, o que você achou do novo Honda WR-V 2018? Deixe seu comentário, pois sua participação é muito importante. Deixe seu gostei para me incentivar a produzir mais conteúdo. E, inscreva-se para não perder as novidades.